Agora já é lei, publicada no Diário Oficial do Estado esta semana, e obriga os donos de postos a divulgar para o Ministério Público o preço do litro da gasolina, do etanol e do diesel sempre que houver reajuste. A regra pretende intensificar a fiscalização do preço dos combustíveis em Goiás. As informações vão ser publicadas em tempo real num aplicativo desenvolvido pelo Ministério Público. A criação do aplicativo faz parte do projeto MP de Olho na Bomba. Entre os objetivos está ajudar o consumidor a saber quais os postos praticam os melhores preços, além de apoiar o Ministério Público no combate ao cartel dos combustíveis. O aplicativo ainda está em fase de desenvolvimento e deve ser disponibilizado para uso em celulares em até 90 dias. O aplicativo vai ser gratuito. O sistema de GPS vai mostrar os postos mais próximos do consumidor. Também vai ser possível traçar rotas e descobrir os melhores preços nos trajetos percorridos pelo usuário. O preço mais baixo vai aparecer em verde, o mais caro em vermelho e a cor amarela indica o posto mais próximo. Será um aplicativo baseado num sistema GPS. O consumidor vai abrir o seu aplicativo, vai ver um mapa. Ele poderá traçar sua rota de onde ele está para onde ele irá e o aplicativo irá informar para ele os postos de combustíveis que estão naquele caminho e sinalizar o mais caro, o mais barato e o mais próximo. Caso o consumidor perceba que o preço indicado não seja o mesmo da bomba, ele pode denunciar no próprio aplicativo. Os postos que não informarem os preços vão ser multados. Caso seja constatado uma divergência de preço entre o que está na bomba e o que está no aplicativo ou caso o posto não informe, é possível a lei, aliás, prever a punição, uma multa que vai de 400 reais a 6 milhões de reais.